Tô bom que eu tô quase terminando aqui. Nossa, tomara que eles gostem disso aí. Ô, João! O Hulk BR está aí na porta, com 40 milicinos armados e... O velho cara tá de saio, o olho tira essa porta. Tá, onde será que... A data blau! O Diego já foi. Agora é você. Ai, meu cu! Ô, o cara!